Falta um dia, até o dia 1º de dezembro, onde a Rockstar disse que vai postar seu primeiro trailer do GTA 6 Então se você gosta de GTA 6, deixa seu like aqui Então todo dia, meio dia, eu vou postar essa contagem regressiva do GTA 6 Até dia 1º, família! Legenda por Sônia Ruberti